Você quer fazer um volante caseiro com sensibilidade, né, de modo que você vire o caminhão, o carro, o avião, o jogo que você estiver jogando, ele não vire de uma vez, né, vire devagar e tal? Hoje o canal Fazendo Arte vai mostrar como você pode fazer esse procedimento, vamos lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fazendo Arte, se você puder deixa o seu like aí pra ajudar o canal, se inscreve aí pra receber novos vídeos e novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do site Fazendo Arte com mais dicas, quando você for inscrito, ativa o sino que toda vez que eu postar um vídeo novo você recebe a notificação. O vídeo de hoje é respondendo o comentário do Matheus Vitor, ele comentou naquele vídeo onde nós fizemos o adaptador, né, P3 pra microfone e alto-falante, desmembrando aí pra ligar naqueles notebooks que só tem uma entrada, tem um vídeo aí no canal, né, caso você precise do procedimento. Então ele comentou, né, pedindo pra eu fazer um volante. Então eu comecei aqui o procedimento, tá ficando assim, eu ia fazer ele de papelão, mas de papelão eu achei que ele não ia ter tanta, né, segurança aqui, né, ficar bem firme pra poder movimentar o caminhão ou o carro com mais precisão. No meu caso eu tô fazendo aqui de metal, mas você pode fazer de papelão, compensado, sei lá, a estrutura é você que vê aí como que você vai fazer. No meu caso aqui eu utilizei tudo reciclado, a parte aqui de um drive de DVD. Aqui pra gente passar a marcha eu usei o cabo de um ferro de solda velho aqui, né, você pode utilizar o que você tiver aí. Pra nossa estrutura principal aqui, né, que é a base do procedimento, eu utilizei aqui a parte de uma TV, um monitor LCD que tava queimado, né, tirei aqui a parte que ficava a placa e tal. Você pode utilizar um pedaço de madeira, provavelmente você não vai ter exatamente as mesmas coisas que eu tenho aqui, né, aqui é só uma visão de como tá ficando o procedimento pra você ter uma ideia aí. Pessoal, a minha intenção inicial era utilizar um joystick, né, eu ia usar o joystick aqui, eu até soldei os fios, né, soldei três fios nessa parte do analógico do joystick. Inclusive esse joystick aqui foi aquele que a gente usou, né, convertendo um joystick de IPS2 pra USB. Só que a gente precisou do conversor, que foi essa plaquinha aqui, ó, pra mostrar aqui. Essa daqui, né, que é o conversor. Não tem como converter um controle de IPS2 sem o conversor dele, né, a placa específica aí. A gente fez o procedimento lá, caso você tenha curiosidade, né, e queira saber mais sobre o assunto. Então eu liguei os fios aqui, ó, no analógico, na parte onde a gente mexe aqui, no caso, pro lado, né, que o volante vai pra um lado e pro outro. Aí é esse daqui, ó, né, pra um lado e pro outro. Soltei os fios aqui, ó, amarelo, aí o roxo tava aqui no meio e o branco tava aqui, só que eu tive que desativar aqui pra não interferir. Que é a mesma coisa como se eu estivesse soldando aqui, né, só que como eu cortei aqui pra desativar esse daqui, pra não acabar interferindo aí, peguei os pontos daqui e daqui. Na verdade, só curiosidade mesmo, né, que eu não vou mais fazer desse jeito. Realmente aqui ia dar muito mais trabalho e não ficou do jeito que eu esperava. Aí aqui, pessoal, o exemplo, né, como que eu tava tentando fazer, a intenção era colocar o volante aqui pra conforme a gente fosse girando o potenciômetro, girando o volante, ele ia movimentando o carro de um lado pro outro. Só que ele tava movimentando muito rápido, não tinha controle do carro. Realmente ia ser só pra quem quer tentar aí, né, você transfere o potenciômetro de lá pra cá. Acredito que até deve dar certo, mas não fica tão sensível, né, sensibilidade que é o mais importante pra gente ter controle do carro, do caminhão que a gente estiver usando, do jogo do avião, sei lá. Então eu desisti desse procedimento aqui. Aí fazendo algumas pesquisas, eu vi que utilizando o mouse fica muito melhor e muito mais preciso, meu. É sério mesmo, eu terminei de fazer esse protótipo aqui, eu não queria mais parar de jogar. Ficou com um controle muito bom. Aqui o mouse que eu coloquei só por enquanto aqui pra gente ter uma ideia de como fazer o procedimento. Eu gosto sempre de fazer uma espécie de um protótipo antes pra ver como vai ficar. Aqui eu colei com cola quente, né, essa parte do drive de DVD. Se você for fazer a estrutura com cola quente, tenta pegar a cola em alguns pontos como esse aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Pode ver que eu joguei cola em cima dele, então ele vai dar uma firmeza muito bacana. Nesse canto aqui, por exemplo, ó, eu joguei cola quente aqui e joguei aqui embaixo também, porque ele cria uma estrutura bem resistente. Bem resistente mesmo, caso você for fazer de metal, né, coisa de metal. Se você optar por fazer de papelão, também dá certo, mas eu achei que o metal ele fica muito mais preciso. Eu fiz um de papelão antes, né, pegando uma estrutura de madeira. O papelão ficou legal também, mas eu não conseguia manter o caminhão na direção correta. A gente sempre dá uma falha pra um lado e pro outro, porque o papelão amolece, né. Agora que como é metal, ele fica encaixado aqui bem preciso, você tem uma direção bem legal. O mesmo teste aqui que eu fiz com o joystick, eu vou fazer aqui com o mouse, que é o mouse que eu tô utilizando no procedimento. Eu vou utilizar outro, mas só por enquanto. Vou utilizar esse daqui, ó, USB. Ele ainda não acendeu aqui dentro, porque ele fica hibernando, né. Então eu tenho que apertar algum botão aqui do mouse pra acordar ele. Eu vou apertar ele aqui, ó. Acordou. Eu vou colocar isso aqui, ó, que é de um resto de papel alumínio, né. Foi o que a gente usou aí na estrutura. Inclusive tem um vídeo aí no canal, caso você queira fazer um adaptador como esse, que ele é OTG e USB. Só a gente alternar aqui, deixa eu puxar ele pra cima. Aí, ligou o OTG. Tá vendo aqui, ó, esse movimento que a gente vai fazer. Conforme eu vou girando aqui, ele vai movimentando o cursor de um lado pro outro. Pode ver que ele vai com uma precisão muito boa. É isso que a gente precisa pra movimentar o volante de um lado pro outro com precisão, né. Que não adianta nada você virar um pouquinho e já virar tudo, né. Tem que virar devagar, né, pra gente poder ter o controle do veículo aí, do avião, sei lá, do jogo que você estiver jogando. Pode ver, tem uma precisão muito boa aí. Se o jogo tiver essa opção pra você movimentar o volante com o mouse, né. Conforme você vai movimentando de um lado pro outro, nesse caso aqui é girando, que é o que a gente precisa. Ele vai fazer a movimentação bem bacana aí, fica muito preciso. Aí é só você regular a sensibilidade do jogo pra ele ficar adequado com a movimentação que você faz no volante. Aqui no drive de DVD, pra poder passar os tubos, né, aqui esse tubo tem que ser maior do que esse. Do que o que vai ficar de fora pra poder, né, passar. Se os dois forem do mesmo tamanho, você não vai conseguir passar um pelo outro, né. Vão ficar batendo aí. Então o tubo que vai aqui tem que ser mais grosso que esse, né, pra poder encaixar aí certinho. Esse aqui é aqueles tubos de papel alumínio, né, papel alumínio vem enrolado nele. Se você tiver aí de tamanhos diferentes. Depois que eu criei o canal Fazendo Arte, eu tenho um monte dessas coisas aqui, ó. Lá em cima tem um monte aí desses tubos. Sempre deixo guardado aí pra gente trazer ideias pro canal. Eu sabia que um dia ia servir pra alguma coisa, né. Isso aqui também tava jogado, a carcaça da TV também tava quase indo pro lixo. Então sempre passando essa ideia de sustentabilidade, vamos reciclar, vamos reaproveitar as coisas aí. Aqui é tudo reaproveitado, então como eu tava dizendo, a gente vai colocar o tubo aqui, ele vai girar e vai fazer a movimentação do cursor aí. Coloquei o mouse assim, só pra você ter uma ideia aí, né, caso você queira fazer também. Colei com cola quente, ficou bem resistente aí se eu soubesse que tinha feito isso antes. Eu fui inventar de prender ele aqui com fita adesiva, né, no primeiro teste que eu tava fazendo. Estraguei o mouse aqui, ó, não faça isso, né, não use fita adesiva, né, ó. Cola com cola quente embaixo que fica bem mais tranquila aí, né, caso você tenha intenção de reutilizar o mouse, né. Aí tem o tubo mais grosso onde eu fiz um corte pra poder pegar o sensor do mouse. E tem o tubo mais fino pra poder fazer a movimentação do cursor de um lado pro outro. É isso que a gente precisa, né. Então um é mais fino que o outro, a gente pode fazer o procedimento. Aqui na parte da tampa do drive do DVD, eu tive que abrir mais um pouco. Pode ver que tá um pouco mastigado aqui. Ficou bem legal aí, ficou do tamanho do tubo mais grosso. E é isso aí, essa é a minha ideia pra você fazer a parte da estrutura do volante, né. Você não precisa fazer exatamente dessa forma, mas fica a ideia aí pra você ter uma base, né. A parte elétrica, né, a parte dos fios aí do procedimento, eu tava pensando em fazer com o mouse mesmo. Aí no caso era só atribuir os botões lá na configuração do jogo, né, por exemplo, aqui acelera, aqui freia. Aqui estavam os botões, né, que eu já removi pra fazer outro procedimento. Aí era só soldar um fio aqui, por exemplo, e o outro aqui, ó, tá vendo? Nesses dois pontos, puxar lá pro nosso acelerador, o freio, que inclusive eu tô pensando em fazer aqui com esses restos de webcam. Tá pensando em usar até a capinha de celular aí, né. Como eu disse, eu tô fazendo aqui tudo na base do improviso com o que eu tenho aqui. Sempre pensando nessa ideia de reciclagem, reciclando tudo aí que é possível, né. Então eu desisti de usar o mouse pra essa parte elétrica, né, dos pedais, freio, acelerador, seta, marcha. Resolvi usar uma plaquinha de teclado aí. Foi a mesma que a gente usou lá no teclado musical, né, pra fazer aquele procedimento com as teclas. Inclusive eu tô até tentando terminar aí, são muitas teclas, né, então tô fazendo bem aos poucos aí. Então eu resolvi fazer com o teclado mesmo, teclado de PC, porque ele tem muito mais teclas. Então dá pra gente fazer o painel do carro com muito mais opções. Diferente do mouse, porque o mouse teria o que? Acelerador, freio. Acho que aqui no scroll também dá pra fazer alguma coisa, né. Vou dar pra cima e ele liga o limpador de para-brisas. Vou dar pra baixo e ele desliga. Então tem só três botões aqui. E aqui no teclado eu tenho muito mais opções, né. A, B, C, D, E, F, G, Ctrl, Shift, Espaço. Então tem muito mais opções. Freio de mão, né, que é o espaço normalmente. Então dá pra gente fazer uma variedade de combinações pra fazer várias teclas, né. Acelerador, freio, até embreagem também. Acho que tem jogo que dá pra jogar com embreagem, né. Se apertar embreagem pra trocar a marcha. Dá pra fazer e ficar bem bacana mesmo. É só você usar a sua criatividade aí. Dá até vindo outras coisas aqui. Não sei que vai ficar legal, não. Como eu disse, se você for utilizar o mouse pra fazer a parte do botão, né. Acelerador, freio e tal. Você solda dois fios nos contatos onde aciona o botão. No caso seria aqui, né. E na outra ponta você solda o botão. Por exemplo, esse aqui, ó. Se você for usar desse tipo. Você solda o botão aqui. Ele vai, quando você apertar aqui, a mesma coisa como se você estivesse apertando lá no mouse. Só transferimos aí o botão do mouse pra uma outra estrutura. Eu liguei o teclado aqui via cabo OTG no celular Samsung S4. E eu vou encostando aqui nos pontos do teclado. Pode ver que já apareceu a letra D aqui. Com o fio aqui eu vou encostando até encontrar as teclas. É bom quando você escolher dois pontos, você já ir anotando aí. Abre as opções de número aqui. Olha o W ali, ó. Achei o W. O W é esse com esse. São esses dois verdes aqui, ó. O verde desse lado com o verde desse lado. Acho que são esses dois aqui que formam o W. Como eu já tenho os fios soldados aqui que eu fiz no outro procedimento, eu posso só ir reaproveitando esses pontos de solda aqui, ó. Que já estão, né, soldados aqui certinho. Só passando a ideia aí, mas é bem simples. É uma combinação de teclas. Dois fios pra cada botão. Pessoal, eu soldei os dois fios aqui que eu descobri que correspondem ao W. A letra W. Aqui soldei no botão, né. E aqui ele já aceleraria o carro, ó. Aí eu segurando aqui é como se eu estivesse acelerando o carro, ó. Tá vendo o W. Então é só você fazer esse procedimento, né, descobrindo de dois pontos. Qual aciona qual tecla. Coloca assim um celular ou no computador mesmo. Aí conforme você vai descobrindo, você vai anotando aí. Aí o que freia é o S. É só descobrir qual que é a letra S e atribuir a uma tecla. E essa tecla a gente vai colocar na estrutura. Aí você vê como você vai fazer a sua estrutura aí, ó. A minha eu vou fazer aqui dessa forma. Só passando mais uma ideia do canal Fazendo Arte. Eu tava pensando em fazer a estrutura onde vai os pedais, né. Acelerador, freio. Talvez depois eu vou pôr uma embreagem. Se eu fizer eu coloco as imagens lá no site que o link está na descrição do vídeo. Então eu tava pensando em fazer de madeira. Mas aí eu mudei de ideia. Eu resolvi fazer com a tampa de um notebook, né. Onde fica a tela. Removi a tela ali. Deixei só a parte da tampa mesmo. Dos restos de webcam eu deixei apenas a parte da garra. A parte da câmera, né. Onde ficava a câmera eu removi. Então eu colei a garra da webcam atrás da capinha de celular. Como é uma capinha bem rígida, ficou bem firme. Então eu fiz dessa forma, né. Colei aqui com cola quente aquela estrutura que a gente fez. Só colocar o botão aqui pra acionar. Esse aqui vai ser o nosso acelerador ali. Eu tô testando aqui uma forma pra acionar o acelerador. E acho que assim vai ficar legal, né. Como eu sempre falo, eu nunca planejo o que eu vou fazer. Eu vou vendo as coisas aqui pela frente e vou fazendo na hora ali. Eu cortei aqui um pedaço dessa placa, né. Onde tinha o botão. A princípio eu ia remover o botão e soldar. Mas eu acho que assim dá pra gente criar uma base mais firme, né. Porque eu colo a parte aqui da placa. Onde tem o botão em alguma estrutura. Como no caso aqui o pedaço do tubo, né. Eu colei assim dessa forma. Soldei dois fios aqui onde aciona o botão quando a gente aperta. Assim a gente pode tentar posicionar ele aqui embaixo. De uma forma que fique bem legal aí pra acionar o pedal. Deixa eu ver. É, eu tô vendo aqui que ele tá acionando. Acho que vai ficar legal assim. Tô testando aqui. E é sempre bom colocar cola, né. Por dentro assim também, ó. Porque ele criou uma espécie de um gancho. Nossa, pessoal. Muito cuidado aí quando mexer com cola quente, ó. Pegou um pouco aqui. Negócio queima, hein. Pra reforçar o pedal do acelerador. Vou fazer dois furos com ferro de solda. E colocar dois parafusos. Porque o acelerador nós vamos buscar com o pé mais tempo em cima. É bom colocar dois parafusos pra garantir que não vai soltar. Como eu não tenho outra capinha tão rígida quanto essa que eu utilizei no pedal do acelerador. Eu vou utilizar essa parte de um mouse. A parte de baixo da carcaça de um mouse. Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Colar a garra da webcam na carcaça do mouse. De todos os procedimentos que eu já fiz aqui no canal Fazendo Arte. Esse foi o que eu mais utilizei cola quente. Eu utilizei bastante mesmo. Então o nosso pedal do freio ficou assim. Pra acionar o freio eu segui o mesmo esquema. Cortei um pedaço do tubo. Cortei também um pedaço da placa. Desfiei o fio pra poder tirar mais duas vias. Soldei os fios nos polos do botão. Colei com cola quente no tubo. Coloquei debaixo da carcaça do mouse pra acionar quando pressionarmos. Como nós precisamos de uma resposta rápida quando viramos o volante de um lado para o outro. Eu tirei aquela fita adesiva que eu usei no início do procedimento. E agora eu estou colocando uma abraçadeira juntamente com cola quente. Bastante cola quente e abraçadeira vai garantir que toda vez que eu movimentar de um lado para o outro. O tubo também gire conforme esse círculo. Eu descobri que essa peça circular era de um rack que estava na minha casa. Pra aqueles racks mais antigos que a gente usava na TV de tubo. A gente podia movimentar a TV de tubo de um lado para o outro. Fazia parte dessa do rack né. Onde a gente coloca televisão, som. Então ela estava lá. Eu vou sempre armazenando pra utilizar aqui nas ideias que a gente compartilha no canal. Pessoal, então nossa gambiarra ficou assim por enquanto né. Pedais aqui feitos com capinha de celular. Com parte aqui de um mouse. Passei dois fios para cada lado né. Dois fios para o acelerador. Dois fios aqui. Então é a mesma coisa da gente estar apertando o botão do teclado. Ou o botão do mouse. Você que escolhe aí como você vai fazer. A seta ficou assim né. Seta é aqui farol alto né. Que eu posso colocar outra função também. Um lado para o outro. Lado direito e lado esquerdo. Se você afundar também ele aciona aqui né. Dá para fazer não sei, alguma opção para cá também. Dá para fazer várias coisas aí. Aqui nós temos o freio de mão. Para passar as marchas eu utilizei aqui dois palitos de sorvete né. Colei aqui com cola quente. Aí aqui eu colei os botões ó. Um aqui, outro aqui. Eu posso colocar mais um aqui, um aqui, um aqui, outro aqui né. Para fazer tipo cinco marchas. E a ré aqui no final. Então só a ideia aí mesmo. Mas é tudo naquela base. Seguindo aquele esquema né. Está tudo aqui. Eu cobri aqui com fita para não dar curto aí na plaquinha. Acabar danificando. Aqui eu coloquei a letra J. Aqui eu coloquei a letra M. Aqui eu coloquei o espaço. Para acionar o freio de mão. E é isso aí pessoal. Vou deixar para o próximo vídeo. Como eu fiz aqui o esquema da seta né. Com o analógico do joystick. Joystick de PS2. Aí aqui na seta eu utilizei mais ou menos o mesmo esquema que eu fiz lá no começo do vídeo né. Mostrando lá o potenciômetro do analógico. Acho que é um potenciômetro. Aquela pecinha que vai de um lado para o outro. Com três fios. Soldei um para uma letra. O outro para outra letra né. Quando eu puxo aqui ele faz uma letra. Para cá faz outra. Para cá faz outra letra. E a gente vai atribuindo de acordo com o jogo. Aqui é só um rascunho mesmo. Porque eu quero fazer ele bem elaborado aí. Com todas as funções né. Limpador de para-brisas. Buzina. Colocar a buzina aqui. Só atribuições de tecla do teclado. Para as funções aqui que a gente quer. Pessoal então vamos aqui para uma rápida demonstração do volante caseiro né. Eu peguei aqui um caminhãozinho no Eurotrux Simulator 2 para a gente testar. Aqui o nosso caminhão. Desenho externo aí. Vou mostrar aqui o lado de fora ó. Quando eu viro o volante aqui ó. A gente pode ver que ele tem uma sensibilidade aí ó. Quando a gente vai virando e tal. Não vira de uma vez né. Eu posso deixar o voo aqui. Posso parar aqui. O pessoal está buzinando para mim sair do caminho. Aí já eu saio aí pessoal. Só um minutinho aí. Tem que regular um pouquinho ainda. Mas está bom. Aqui é só para mostrar o exemplo. No próximo vídeo eu faço mais detalhado tudo aqui. A seta. Os botões que eu fiz. A seta deu um pouquinho de trabalho aí. Eu vou ligar o caminhão aqui pelo acelerador né. Pisando no acelerador ele também liga. Eu coloquei até freio de mão aqui ó. Você pode ver né. Depois eu vou fazer mais detalhado. Mas só o exemplo aí. Eu quero fazer completão aí. Com todas as funções possíveis. Limpador de para-brisas e tal. Apesar que eu coloquei o limpador aqui ó. Ah não está ligando porque tem que ligar o caminhão. Vou ligar o caminhão aqui ó. Só pisar. Até ligou o para-brisa né. Então aí. Opa. Desligar. Desliguei a seta. Vamos parar aqui para baixo. Aí. Desligou. Então vamos aqui né. Eu tenho que ir para a direita. Colocar aqui na primeira né. Que você pode ver as marchas. Cadê? Aqui. Aqui eu estou na segunda. Aí tem a ré também né. Que é aqui ó. Apitou a ré. Primeira. Dá uma olhadinha aqui. Vê se não vem ninguém. Apisar que está fechado o farol. Ninguém vai entrar. Eu treinei aqui um pouquinho. Mas eu não sei se estou muito bom aí né. Desligar aqui a seta. Está gritando esse barulho. Eu fiz uma gravação antes. Mas eu não vi que o fio estava na frente da câmera do pé aqui embaixo. No freio e acelerador né. Entrar aqui. Opa. Aí. Parou aqui. Dá uma olhadinha. Vê se não vem ninguém. Beleza. Vamos aqui para a esquerda. Eu tenho que voltar as marchas aqui. Eu estou na décima marcha. Tem que treinar mais um pouco aí. Aí. Na quinta marcha. Sexta. Não sei se caminhão a gente já pode sair na segunda ou terceira. Acho que sim né. Primeiro é mais quando é subida. Eu acho. Nunca dirigi caminhão. Vou entrar aqui. A gente tem um controle do caminhão. Dá para controlar legal aí. Da primeira vez que eu gravei. Eu tinha muito mais dificuldade de manter o caminhão reto. Aí eu fiz uns ajustes aqui. Aí eu acabei tendo que gravar de novo. E agora eu estou até melhor. Vou botar uma marcha aqui. Estou na marcha. Na décima primeira marcha aí. Tem que recular ainda. Pode ver que ele está saindo aqui. Não sei se eu que sou ruim mesmo. Tem o farol alto aqui. Sai bem bem. Vou entrar aqui. Com as funções que eu coloquei aqui. Já dá para simular uma direção legal aí. Com o acelerador. Espera aí. Opa pessoal. Estou meio um. Estou fazendo tudo assim. Opa. Aqui a gente tem que ir para ninguém. Sempre olhando os retrovisores. Para ver se não bate aí. Vou encostar aqui um pouquinho. Só para a gente finalizar o vídeo aí. As marchas a gente vai passando todas para cima aqui. Para voltar é aqui. Voltando as marchas. Aqui. Quando eu ativo a ré. Ele acende. A seta. A seta piscando. A seta para o outro lado. Vou pisar no freio aqui. A gente toca tudo para a ré. Então é isso aí pessoal. Espero que você tenha gostado dessa gambiarra. Se você gostou. Deixa aquele like aí para ajudar o canal. E se inscreve aí para receber novos vídeos. Novas atualizações do canal Fazendo Arte. E como eu sempre faço nos vídeos. Eu falo dos vídeos que eu já fiz. E ainda vou fazer. De repente pode ter alguma coisa que te ajude aí. Tem vídeo como você identifica. Se o celular é réplica. Ou é original. Consertando o scroll do mouse. Que é essa pecinha aqui. Colocando o micro USB. Para carregar com cabo USB. Consertando diversos tipos de fones. Fone pequeno. Fone grande. Fazendo fone Bluetooth. Várias ideias aí. Fone com três vias. Quatro vias. Fone com volume. Botão. Microfone. Então tem uma diversidade de vídeos sobre fone de ouvido. Acessa aí a playlist. Só conserto de fone de ouvido. Tem vídeos aí fazendo diversos tipos de adaptadores. Como esse aqui para ligar separadamente. Fone de ouvido e microfone. Em aparelhos que tem apenas uma entrada. Para ligar dois celulares no mesmo fone de ouvido. E o seu fone de ouvido não tem microfone nem botão. Você pode incluir aí também. Só conectar ele aqui. Esse daqui é para ligar dois fones de ouvido no mesmo celular. Tem esse daqui também com entrada USB para ligar pendrive no P3. O aparelho precisa possuir essa função. Tem também esse modem aqui. Que a gente adaptou um power bank. Com mais células de bateria de notebook. Com lanterna. Dicas para você comprar o seu carregador portátil. Tem diversas dicas de conserto aí. Tudo que eu estou fazendo para mim. Eu sempre deixo a câmera gravando para compartilhar aqui. Descobre que esse aparelho liga se eu fizer isso. Olha lá. Ligou. Então tem diversas dicas aí para reparos né. Conserto de celular, tablet, notebook, computador. Então tudo que vai acontecendo comigo eu vou compartilhando aí. Acesse as playlists né. Que os vídeos estão separados por categoria. Para ficar mais fácil de localizar aí. Quero mandar um salve aqui para o Charles Eletro. Bisteca Boa Bonita e para o Jonas Regis. Os três pediram um salve para a Fortaleza Ceará. O Charles Eletro pediu um salve especificamente para a Minerolândia. Um salve aí para a Fortaleza Ceará. E para todo mundo que assiste os vídeos do canal Fazendo Arte. Quero mandar um salve também para o The West, Anderson Simenes, Emily Lima, Gustavo Mendes e para o Matheus Vitor. Que hoje respondemos o comentário dele. Espero ter pronunciado o nome de vocês correto. Um salve aí galera. Como eu disse logo mais eu vou postar um vídeo detalhado de tudo que eu utilizei aqui. Eu utilizei um canetão aqui. Aquela caneta marcador né. Famosos canetão aí. Aqui é aquele suporte de celular que a gente pode prender em todo lugar. O meu quebrou. Eu aproveitei aqui essa parte para fazer o câmbio. Então eu vou fazer mais um detalhado depois aí né. Eu cobri aqui com espagueti termo retrátil. E logo mais eu posto aí bem detalhado todos os procedimentos que eu fiz. E no site Fazendo Arte que o link está na descrição do vídeo. Eu vou colocando um passo a passo né. De todos os procedimentos que eu estou fazendo aí. Eu vou incluindo lá. E logo mais eu posto o vídeo completo aí. Com outra aparência. Eu vou pintar isso aqui também né. Para ficar melhor aí a aparência. Então é isso aí pessoal. Espero que você tenha gostado da dica. Se você gostou deixa aquele like aí para ajudar o canal. Se inscreve aí para receber novos vídeos e novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo tem um link do site Fazendo Arte com mais dicas. E quando você for inscrito. Ativa o sino que toda vez que eu postar um vídeo novo. Você recebe a notificação. Valeu pessoal. Obrigadão por ter assistido aí. E a nós até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.